Comida de um mês até a minha barriga descer Comida de um mês, comendo uma vez E uma só vez, um, dois, três Comer, comer, comer É o melhor para o poder descer Comer, comer, comer É o melhor para o poder descer Comer, comer É o melhor para o poder descer Comer, comer